Detectada pela primeira vez em meados de novembro na África do Sul, a variante Omicron do coronavírus causou uma explosão repentina de casos na Europa que logo se refletiu em diferentes partes do mundo. No Brasil, a variante já é dominante desde pelo menos a primeira semana de janeiro, representando entre 90% e 100% dos casos positivos confirmados por testes do tipo RT-PCR, segundo o mapa de frequência do Programa de Vigilância de SARS-CoV-2 da rede corona-ômica BRMCTI, que monitora o crescimento das principais variantes do vírus no país. No entanto, de acordo com declarações recentes da Organização Mundial da Saúde, OMS, a Europa entrou agora numa nova fase, que poderá levar ao fim da pandemia na região. É plausível que a região esteja chegando ao fim da pandemia, disse Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, no domingo, 23.1. Isso pode acontecer assim que passar a onda de infecções causadas por essa variante, que, segundo a agência, fará com que mais da metade da população do continente europeu contraia a doença nas próximas semanas. Assim que a onda da Omicron diminuir, haverá imunidade geral por algumas semanas ou alguns meses, seja por causa da vacina ou porque as pessoas ficarão imunes devido à infecção, além de uma diminuição devido à sazonalidade, disse Kluge a agência de notícias AFP. A OMS espera que isso proporcione um período de calma até que a COVID-19 provavelmente volte no final do ano, mas não necessariamente com o retorno da pandemia. Kluge destacou, no entanto, que ainda é cedo para classificar a COVID-19 como uma doença endêmica, algo que vem sendo discutido no período recente. Fala-se muito em endemia, mas endemia significa que é possível prever o que vai acontecer. Esse vírus nos surpreendeu mais de uma vez, então temos que ter muito cuidado, disse o porta-voz da OMS. Ele advertiu que, como a variante Omicron tem sido amplamente transmitida, é possível que apareçam outras variantes. Por esse motivo, Kluge recomendou à população ser responsável, ficar em casa se apresentar algum sintoma e se isolar em caso de teste positivo para a COVID. Dada a velocidade com que a variante está sendo transmitida em toda a Europa, Kluge explicou que a ênfase agora está em minimizar a interrupção do serviço nos hospitais, nas escolas e na economia, e colocar um enorme esforço na proteção dos vulneráveis, mais do que em impor medidas para barrar o contágio.